Tá na hora do recado do Telespectador, DDD 33, 99, 11, 14, 43. Aliás, antes do recado, equipe, eu preciso fazer uma nota de registro aqui, viu, Gabigol? Ao nosso querido amigo, né? Colega Marcos Lessa, que teve a infeliz notícia ontem da perda do papai dele, né? O Marcos tá lá, por isso que ele não tá com a gente aqui ao vivo. Nossos sentimentos, viu, Marcos? Nós tamo junto, que Deus possa te abençoar aí, meu irmão. Fica firme, não é brinquedo, não. Perder uma pessoa não é fácil, não. Falei com o Marcos ontem, por telefone. Que Deus te abençoe aí, meu irmão. Tamo junto nessa levada aí. Vamos lá, Telespectador, DDD 33, 99, 11, 14, 43. Boa tarde, Nico. Quero te pedir, se for possível, vamos ver o que é, né? Que você mande um abraço pra minha irmã, Zaira Intaflotone, no bairro Indaiá. É possível, não é? É possível. Vou mandar um abraço pra Zaira, lá no Indaiá. Aí, ó, balança, Zaira. Tá lá no Indaiá. Ela fez aniversário sexta. Fez nível sexta. Ela não perde um dia do seu programa. No mais, obrigado, Edmar. Edmar, aqui é assim, rapaz. Você mandou, a gente transmite o parabéns. É isso aí, não pode perder o BG, não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Tamo junto, garoto. Próxima. Aí, a competição é essa aqui, deixa eu ver. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Neste fim de semana, aconteceu em BH, no estádio Mineirão, o Pop Games. O maior evento multiesportivo da América Latina, com mais de 35 modalidades esportivas. Inclusive, meu amigo Bruno Castelar, que tá morando em Sete Lagos, tava lá disputando peteca. É, fi, a competição oficial aí, ó. Quero parabenizar a equipe patinguense do bairro Canaã, que participou da modalidade CrossFit. Aí estão eles, Marcos, Marcelo, Gabriela e Amanda. Vocês deram uma demonstração de união, vibração e garra. E nos encheram de emoção e orgulho. Aí sim. Ô, ô, o Jair Degulá, ô, Jair Degulá, ô, Jair Degulá, vocês levantaram esses pesão aqui pesado assim, ô? Ô, Bebiano. Ô, Bebiano, essas meninas conseguiam levantar esse peso pesado ali? Nosso Deus. É, gente, nós sempre mexemos com CrossFit, rapaz, nós ficamos top. Ó, levantar a câmera assim, ó. É, que é esse negócio que os meninos carregam, como é que chama? Carrega junto com a câmera? Tripé. É, aí, parabéns pra turma aí, Jair Degulá, obrigado pelo registro, garoto. A ele aí, ó. Olá, Nico, boa tarde. Eu sou o Marciano, do bairro Bom Jardim, Ipatinga. Nico, oi. Hoje é meu aniversário, manda parabéns pra mim. É, ele mandou lá no Instagram, achando que a turma não ia passar a mensagem aqui. Já pediu pra garantir no Instagram. Parabéns pro Marciano, vamos contar parabéns pra ele. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos devido. Viva o Marciano! O Marciano é lá do BJ, Bom Jardim. Próxima aí, Lamone. Fui bater o parabéns aqui. Até cortei a mão no relógio aqui, ó. Que que ela tava onde? Na praia? Você ama a praia. Você conhece todas as praias do Brasil. Que praia é essa, Lamone? Sem olhar a mensagem. Hã? Né, não? Boa tarde, Nico. Espero que tudo esteja bem com vocês do BJ. Gostaria que você mandasse um abraço para a Amanda. Essa menina linda que fez aniversário sexta-feira. Todos nós desejamos muitas felicidades, muita saúde e muito sucesso para a Amanda. A Amanda é bonita mesmo. É modelo, a Amanda, Lam. Beijos! Nós te amamos. Menina linda, suas tias. Nem suas tias puxa saco. Nem fina e graça. Obrigado, Nico. Meu abraço. Maria José do Barre São Paulo. Amo o BJ. Um beijo pra ela. Fala pra ela mandar um pedaço do bolo pra mim lá. É Amanda o nome dela. Amanda, próxima! Ué! Que isso, rapaz? Aí tem dinheiro, hein? Aí é Rio de Janeiro, Lamone. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no BG. Sexta foi aniversário do meu esposo, Jairo Pessoa. Que pessoa, hein? Que pessoa, que homem. Ele completou 65 anos de vida. E boa parte desse tempo foi vivida na presença do Senhor. É isso que importa. É isso que importa. Que Deus continue derramando bênçãos de paz, saúde, bons amigos. E como um bom motociclista, muitos quilômetros rodados por aí. Naqueles motocão, né? É, feliz aniversário, meu amado. Te amo. A Marineide. É, Jairo Pessoa. Essa pessoa ali, chamada Marineide, vai fazer uma surpresa pra você hoje. Você vai ver. Vai ficar doido. Vai pirar o cabeção. Esse homem é rico, hein, Bebiano? Ué! Uma foto daquela ali custa dinheiro. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Vem comigo.